Música Nerd! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Palavra Nerd. Meu nome é Guilherme e hoje nós estamos aqui em mais um Speed Art da série Criando Jogos, né? Criando Game Concept Art Pra gente tentar aqui criar um jogo pra simplesmente eu quero ter um portfólio Onde eu tenho um projeto de jogo quase que inteiro feito Nós já fizemos alguns sketches de personagens, de itens e de coisas do gênero E a gente também fez o título desse jogo, né? A gente já tem o nome dessa franquia que quem sabe um dia vira alguma coisa de verdade por aí Mas a ideia é realmente me esforçar aqui o máximo pra desenvolver todos os elementos necessários Que eu poderia cumprir num jogo, né? Então uma coisa que a gente vai fazer também mais pra frente serão elementos do cenário Os vilões que a gente tem que criar pra esse jogo ainda E também uma key art, né? Eu queria uma arte assim como se fosse aquelas propagandas de Clash Royale Onde você tem os personagens todos bem renderizadinhos num cenário e tudo mais Ou que nem aquelas key artes de Angry Birds, né? Que tem eles voando e o título lá atrás Eu preciso fazer uma dessa assim também Isso também vai ser algo que a gente vai criar aqui nesta série Essa série vai ser acho que a série mais extensa do canal Perdendo acho que talvez pra Sketch Time Porque Sketch Time realmente tem uma frequência maluca, né? Apesar que semana passada não teve nenhum Sketch Time Eu quero ver se eu consigo trazer o Sketch Time pra vocês aqui Então nesta semana a gente falar aí sobre mais alguns temas do corpo humano Da fisionomia humana, né? Pra gente poder aplicar tudo isso no desenho Vocês viram aí que eu fiz vários esboços dessa pose que eu ia criar pra ele Porque eu também não tinha muita certeza de como é que eu ia seguir com isso Mas eu decidi aí fazer uma pose que tinha um pouquinho mais de storytelling, sabe? Bem, ele tá pelo menos fazendo um acting, né? Ele tá conversando talvez com alguém que está fora da câmera E ele tá ali falando, né? No, I can do it I am the strawberry warrior I can do it Esse... Eu acho que ele é russo Mas o... Morangos russos Mas ele aí tá assumindo a missão, né? Tá botando ali que eu vou fazer E a ideia dessa pintura era realmente utilizar a técnica do dragão branco Ou seja, eu vou pintar ele aí como se ele fosse um objeto branco Ou pelo menos um objeto cinza, né? No mínimo E a gente vai colocar cores depois Então aí eu tô dividindo o meu processo de pintura Em, né? Primeiro, volumes E em segundo, cores Pintura, muitas vezes a gente pensa que é colocar cor em coisas, né? A gente meio que assume que é isso que significa pintar Mas não é, né? Boa parte da pintura é também a divisão dos volumes, né? E também dos valores que você tá colocando Ou seja, o que tá mais claro e o que tá mais escuro E onde tá mais claro e aonde está mais escuro Então pra você saber essa divisão Ou quanto melhor você entender ali o 3D da coisa E isso eu não quero dizer ferramentas 3D Eu não tô falando de ZBrush aqui Eu tô falando mesmo sobre a sua compreensão De como as formas tridimensionais funcionam dentro da sua cabeça Pra você conseguir aí estipular onde vão ser os planos, né? Desse personagem e o que vai acontecer por ali Então eu vi que eu tava realmente com um problema ali fazendo aquele braço E eu fiquei surpreso porque Era pra ser uma pose comum de um braço, né? Eu achei que eu já teria esse tipo de coisa Bem estipulada na minha cabeça Mas eu me surpreendi vendo que não é muito bem assim, né? Às vezes a gente empaca em alguma coisa Então eu procurei algumas outras referências, né? Eles estavam ali no meu segundo monitor Mas eu não consegui usar elas direito Então eu fui atrás de algum artista que fizesse alguma maneira, né? De criar braços um pouquinho mais interessantes E eu procurei, procurei, procurei E em alguns skets do... Do... Como é o nome dele? Do Corey Loftis Eu acabei encontrando ali Algumas coisas legais que me deram uma luz Em como eu poderia continuar esse braço E foi nessa vibe que eu segui Pra fazer esse bracinho aí que vocês vão ver Então... E o Corey Loftis é também, lógico Um dos artistas aí que eu tenho aqui pendurado na minha parede E ele também foi quem fez vários trabalhos para Zootopia Na parte de arte conceito de Zootopia Então a pessoa aí a manja demais Eu não sei se ele é uma pessoa homem ou uma pessoa mulher Mas realmente é um artista sensacional Independente disso E independente da minha ignorância sobre o gênero da pessoa Então aí eu acho que a gente tá chegando no resultado bem legalzinho A gente conseguiu fazer um braço mais fortão E eu queria mesmo fazer ele mais Hulk da vida, sabe? Eu queria realmente que ele tivesse braços bem gandões E eu acabei trocando isso daí Ao invés de fazer ele com braços menorzinhos, né? Como era no primeiro sketch que a gente fez Desse morango guerreiro aí E como vocês estão vendo A ideia é fazer várias pranchas como essas daí Várias páginas Onde a gente vai ter o logo Alguns rascunhos E uma imagem mais finalizadona Pra mostrar todo o potencial que esse personagem tem De ser um personagem aí com um design mais 3D, né? Em alguma coisa desse gênero Então a ideia é que a gente vai fazer isso também Com alguns outros personagens Antes da gente partir pra aquela ideia de montar Outras coisas como Aqueles, os vilões, né? E tudo mais Aquela arte de fundo Aquela arte de fundo só vai dar mesmo Quando a gente tiver vários personagens prontos E já definidos E já escolhido, né? As cores deles e tudo mais E a parte sobre cores, né? É o que a gente vai começar a escolher daqui a pouquinho E eu realmente tinha alguma ideia sobre as cores Eu sabia que ele tinha que ser vermelho, né? E era basicamente só isso E como vocês podem ver, gente A gente passou a boa parte desse vídeo, né? Até aqui no momento Fazendo toda essa base, né? Toda essa estrutura Pra gente preparar a nossa colocação de cores, né? E essa é uma das maneiras como você pode Trabalhar com isso, né? Esse é um dos processos Que você pode fazer em pintura digital Pra conseguir organizar aí a sua vida Então, eu tô usando a técnica do dragão No modo clássico Que é utilizando o Multiply Ao invés de fazer o mapa de gradiente mesmo Que seria também uma outra opção muito boa Mas eu decidi aí Ir com o Multiply E aproveitar todo o design Que eu já tinha feito ali De valores Tentando aproveitar eles Da melhor maneira que eu podia Aí, no começo Vocês vão ver Que eu decidi fazer Aqueles panos que ele tinha no corpo Como folhas E até mesmo Essa cobertura aí Que ele tem no braço Como folhas também Só essa cobertura do braço Que depois, no final Eu acabo voltando atrás E faço ela como se fosse realmente Um pano ou um tecido Na roupa dele Mas a parte ali Do peitoral dele, né? Vamos dizer assim Que cobre o ombiguinho dele Eu realmente decidi Levar como se fossem folhas, né? De tonalidades de verdes diferentes O que é muito legal Dá um efeito interessante, né? Pra isso daí Como se ele tivesse pego Várias folhas de lugares diferentes E feito ali uma roupinha pra ele Eu também decidi fazer Essa corda da roupa dele Como uma corda mesmo, né? E ali Só no saiotinho dele Que eu decidi Ir com um pouquinho mais de escuro Com os detalhes verdes ali também Então Essa foi a A transição aí De cores pra ele E eu gostei bastante do resultado Eu acho que Funcionou bem Ele parece um personagem Meio tribal, assim, né? E essa era realmente a ideia Eu tinha Uma das minhas referências mentais Era o Maui Quando eu tava fazendo Esse personagem Eu tava assim Nossa, eu precisava De um personagem mais parrudo E mais tribal, assim, sabe? Eu queria um cara, assim Mais com essa energia E eu acho que Deu certo até Eu acho que funcionou legal Mas só Essa mãozinha dele Que eu vou trocar a cor Apesar que eu gosto Eu ainda gosto muito Do braço dele Como Como preenchido Por folhas também Mas uma coisa que eu pensei, né? Um dos motivos Pra eu fazer Ele com o braço Com a cor branca Era porque Eu queria que ele Como personagem Tivesse todas as cores Do logo Então o logo Tem vermelho Tem o verde ali E tem branco, né? Tem aquele branco Do Warriors E eu senti Falando que a coisa branca Nele são os olhos E os dentes, né? E eu queria ali Que ele tivesse um pouquinho Mais de branco Pra dar essa Essa Como se tivesse mesmo Essa similaridade Entre ele E a cor Eu acho que é uma coisa Meio parecida Com o logo de Naruto O logo do Naruto Tem as cores do personagem Não todas, né? Mas tem as cores Da roupa do personagem Tem o laranja Tem o azul Então isso Eu não sei Algo assim Tava na minha cabeça E aí eu decidi Voltar aqui lá Pro branco Uma coisa que eu fui E voltei Foram esses brilhos Especulares Do morango Que dá um toque Legal pra ele Mas eu acabo decidindo Também por tirar Esse brilho especular Aí bem definido, né? Quase como se fosse Um efeito gráfico Assim, não muito 3D Mas um efeito mais de De um desenho 2D Talvez Mas eu acabo tirando isso Eu deixo ele Meio fosco mesmo Eu acho que funcionou bem E talvez dependendo Da engine do jogo aí Ou de como esse jogo Vai ser feito Talvez ele não conseguisse Ter tanto efeito De reflexo assim Quanto eu tava imaginando No personagem Então eu decido Tirar aquilo ali também E lógico Teve algumas partes Que eu não consegui gravar Mas eu dei ainda Uma refinada na musculatura Arrumei alguns cantinhos Do desenho Com mais algum Um tempinho E aí eu consegui Finalizar O nosso Morangueto Guerreiro Maluco E este é o nosso desenho Pessoal Aqui está o nosso Morango Guerreiro Em toda a sua glória Espero que vocês Tenham curtido Esse vídeo Aqui no canal Do Palavra Nerd Eu vou tentar Eu vou tentar Eu vou tentar trazer Mais personagens E mais designs Aqui para o Strawberry Waters O nosso Projeto pessoal Aqui para desenvolver A identidade de um jogo Para a gente criar Portfólio Então a minha ideia Também se você está Querendo trabalhar Com games Ou com qualquer área Crie arts Pensando nisso Encha o seu portfólio De provas Que você consegue Fazer esse trabalho Sim E que você faz isso Muito bem Então é isso Daí pessoal Fiquei aqui com mais Sugestão de alguns vídeos E a gente se vê No próximo vídeo Galera Muito obrigado Pela sua presença Valeu e falou